Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária de Juatuba, nós estamos aqui em Mateus Leme, 5 minutinhos do centro da cidade, supermercado BH, ônibus passa aqui na rua principal, excelente imóvel pra vocês, comércio também, temos ali sacolão, padaria, mercearia, tudo isso. Supermercado BH, você vai a pé aqui, 10 minutinhos você tá dentro do supermercado BH, você vai ver a vista que esse imóvel proporciona pra vocês pra Serra do Elefante, tô falando de uma casa individual, 2 quartos com quintal, ducha, sala, cozinha, banheira, de serviço e um acabamento de primeira, pessoal. A rua já é pavimentada, rede de esgoto, não tem fossa aqui no imóvel e é oportunidade, apenas 210 mil, aceita financiamento bancário, tá? Não perca essa oportunidade, venha logo conhecer esse imóvel. Vou chamar agora a vinheta. Pessoal, entrei aqui na parte interna do imóvel, já vou de cara falar pra você a medida de toda essa frente, que aqui cabe dois veículos, com certeza. O portão de correr, só pôr o motorzinho, vai correr aí, tá? Eletrônico, já tem o trilho, tudo bonitinho. Tá aqui as medidas pra você dessa frente. Você tem uma garagem aqui que já tá feito o piso em concreto, então você vai chegar aqui, não precisa pisar na grama e também não é terra. Então você chegou, você pode aproveitar a altura do telhado e prolongar o telhado, cobrindo toda essa vaga. Ah, eu quero fazer uma outra garagem. Você pode entrar na diagonal, levantar um muro ali, fazer uma garagem coberta pra cá e colocar outro veículo aqui, caso seja necessário, tá bom? Vamos mostrar a fachada do imóvel. O passeio aqui é uma cerâmica antiderrapante, não escorrega. Colocou um 3D aqui, muito bonito. A janela aqui, as pingadeiras todas no granito verde, o batuba. As janelas quatro folhas, né? Fechadura bate-fecha. O grafiato aqui na entrada, com essas duas janelas giratórias, alta, né? Ficou muito bonito, dando todo um charme aqui na fachada do imóvel. O beiral aí ficou maravilhoso, protegendo bastante a fachada do imóvel, tanto nas laterais, no fundo e aqui na parte frontal. Que beleza! Ficou ótimo! Vamos conhecer agora o interior do imóvel. A sala, o corredor e a cozinha já vem com rebaixamento de gesso e iluminação em LED já instalada e funcionando aí pra vocês, ó. Vou mostrar aqui as janelas, que é giratório, ó. Trava aqui e você gira. Então, você tem ventilação e claridade, né? Vida transparente, 8mm, a porta aqui também. Puxador inox. Aqui tá o quadro de chaves e já tem uma campainha aqui em cima. Lá em cima da porta. E vou mostrar pra vocês agora a medida dessa sala. Um lindo porcelanato grande. Deve ser uns 80 por 80. A medida dele ficou muito bonito. Quase que deu três em peças inteiras. Deu um pequenozinho recorte, mas tá no esquadro. Muito bom. Parabéns ao consultor, ao profissional que fez aí, caprichoso. Tá joia? Para bem! Vou mostrar depois a cozinha. Nós vamos mostrar esses detalhes pra vocês. Vamos primeiro conhecer o primeiro quarto. É o quarto frontal, né? Não tem lâmpada, mas já tem o plafom. É só instalar a lâmpada. Tomada nessa parede. Nessa parede tem duas. Um interruptor. Tá aqui pra vocês a medida. O piso é o mesmo. Colocou uma soleira aqui separando os ambientes. Também da mesma forma pro banheiro. O banheiro ele fez aqui uma saia. Acompanhando o piso do chão, né? Uma peça inteira do porcelanato. Um tom cinza. Depois ele deu segmento aqui na cerâmica branca. Um acertamento horizontal. Com nicho embutido. E aqui ó. A demarcação certinha do box. Tá? Dá pra você colocar o box tranquilo. Fica confortável o espaço do vaso. Fica confortável o lavatório que é grande. E aqui você coloca aquele espelho aqui ó. Tomada. Tudo bonitinho, tá? Eu tenho aqui o registro geral. Registro chuveiro. E o fio pra você ligar ao chuveiro. Tá aqui as medidas. Essa casa tem um pé direito muito alto. Nos quartos, no banheiro. Tá? Pé direito. É do chão ao teto. Muito boa altura. Próxima casa que eu vou fazer eu vou medir. Mas aqui dá pra imaginar e chutar aí uns 3 metros de altura. Dá a medida pra você desse segundo quarto, né? Como eu disse, uma casa de dois quartos. E olha que ventilação bacana. E olha ali, rapaz, o tamanho dos abacates. Olha. Puxar o zoom aí, ó. Pé de abacate do vizinho aí, ó. As gaias, tupla de cá. O que cair aqui, ó. Você pode fazer aquela vitamina, hein, pessoal? Ah, eu falei da serra do elefante. Mas na verdade, a casa ao lado que proporciona uma visão melhor. Mas daqui dá pra ver ela. Puxar o zoom aí lá naquela torre. Tá vendo? Atrás das folhas da bananeira aí, ó. Joga mais pra direita ali no vidro ali. Vou mostrar teu vidro aqui, que o vidro é transparente. Olha lá, ó. Ali é a serra do elefante. Não tem as antenas aí, ó. Tá bom? A casa ao lado realmente ela proporciona a serra todinha, que as bananeiras atrapalhou. Vamos lá conhecer agora a cozinha. Olha só que bacana. Tem um 3D aqui, o mesmo da fachada. Então você tem essa bancada. A pia ficou grande, ó. E já colocou a bancada aqui pra você cortar e colocar o cooktop. Toda revestida aqui, as paredes, né. O chão, o mesmo piso. Muito bonitinha a cozinha, hein. Dá pra você colocar a sua geladeira aqui. Aqui você coloca o seu fogão cooktop. Tem a tomada pra ligar o exaustor. Tem a tomada aqui debaixo pra você ligar o seu fogão cooktop. E você pode fazer armários planejados aqui. Aqui por baixo. E aqui você pode fazer uma torre aqui embutindo a geladeira. E ao lado colocar aqui o microondas, o forno. Tá? Espetacular. Medidas. Agora, área de serviço. Nós já estamos encerrando, hein, pessoal. Falta pouquinho. A casa toda, o revestimento da fachada rolada em textura, tá? Mostra aqui de pertinho aqui, ó. A textura hidrorepelente à água. Protege bastante contra a chuva. Só que a casa já tem um beiral maravilhoso, ó. Quase não vai bater chuva, né? Questão de umidade na casa é praticamente zero, tá, pessoal? Tá aqui as medidas da área de serviço. E é todo um conforto. Se você for da cozinha, você já tem só área de serviço que coberta o tanque. Você pode colocar a sua máquina de lavar aqui, ó. Debaixo da janela, tá bom? Ponto de ligação. Saída de água. Descendo as escadas aqui, nós temos aqui... Vou até mostrar pra vocês o corredor. As casas não é geminada uma com a outra, né? É totalmente individual essa pra do lado. O corredor... Eu tirei a medida aqui, ó. Acho que tem quase 1,80m. Acho que é 1,75m de largura, praticamente. E daí você tem esse quintalzinho aqui que você pode fazer aqui um espaço da sua área gourmet. Pode fazer aqui, tá, jóia? Pode até colocar um banheirinho externo, caso você tenha interesse em fazer um banheirinho aqui. Tem espaço pra isso, tá bom? A medida tá aqui pra vocês. Aqui debaixo da área de serviço. Deu um porãozinho, automaticamente você pode utilizá-lo. Você faz o fechamento, faz um piso. E você vai fazer umas partilheirazinhas pra armazenar material de limpeza, guardar escada, ferramenta, vassoura e tudo mais. Pessoal, aí pra finalizar, vou mostrar pra vocês aqui a ducha. Já vem com o revestimento de fundo, piso, tá bom? A ducha já tá instalada já. O registro. A saída de água bonitinha. Tá funcionando. Aquele calorzão, você vem e toma aquela duchinha aí. Tá, jóia? E você que gostou desse imóvel, já agenda urgente essa visita. Venha conhecer essa casa. Você vai comprá-la. A casa tá com preço bom, a casa é boa, localização, lugar muito tranquilo, arborizado. Olha os pés de abacate aqui em cima de nós. Olha pra você ver, pessoal, com quintal. A casa não é geminada, totalmente individual. Espaço bom na frente. Dá financiamento. Não perca não, pessoal. Venha correndo pra Carlinhos Imobiliário. Só Carlinhos Imobiliário proporciona casas como essa com condições espetaculares. Preço excelente. Você não pode perder essa oportunidade. Começa aí em 2024 aí. Fevereiro começa hoje. Vamos terminar aí em fevereiro aí com aquele contratinho assinado. Você realizando o sonho da sua casa própria. E nós estamos aqui pra te ajudar. Tá bom? Entre em contato nos telefones abaixo. Forte abraço. Deus abençoe. Te aguarda, hein? Até o próximo vídeo.